Para começar pelo cenário internacional, essa semana começou com um adiamento da reunião entre China e Estados Unidos, em que eles iam tratar das atualizações da primeira parte do acordo comercial entre as duas potências. Ao longo da semana, as notícias foram meio mistas. Algumas disseram que o acordo tinha sido interrompido indefinitivamente, as outras não, vamos nos encontrar depois, num futuro próximo, e por ora, então, não temos muita certeza do que vai acontecer. Só sabemos que essas tensões entre as duas potências só tendem a se fortalecer conforme vão chegando mais próximas as eleições nos Estados Unidos. Falando em eleições nos Estados Unidos, essa semana também tivemos confirmação do Joe Biden como o candidato democrata para presidência nas eleições agora de novembro. E só foi confirmado agora, formalmente, nas convenções nacionais do Partido Democrata, que também começaram essa semana e tiveram aí a presença de Barack Obama, Michelle Obama, o Bernie Sanders, o Bill Clinton. Então, todo mundo foi lá dar apoio ao Joe Biden e falar sobre o programa de governo do Joe Biden. Nos Estados Unidos também foi o fato de que eles seguem sem um acordo para extensão do pacote de estímulos. Então, como eu comentei a semana passada, os democratas e os republicanos ainda não chegaram a um acordo a qual será e se haverá uma extensão do pacote de estímulos. Enquanto os democratas querem um pacote de três trilhões, os republicanos querem um trilhão. E ninguém chegou a acordo nenhum e eles saíram em recesso. Só que, por enquanto, ao longo dessas semanas, mesmo em recesso, a gente viu aí algumas negociações entre os dois partidos, mas, por enquanto, sem nenhum acordo. Os pacotes de estímulos ajudaram e muito. E agora, a grande pergunta é o que vai acontecer com a economia americana uma vez que esses pacotes minguarem, né? Não vai ser fácil para ninguém sair dessa crise e não vai ser fácil também para a União Europeia. Na zona do euro, a gente viu dados de atividade que saíram logo no final da semana, trazendo aí uma certa preocupação, principalmente em países em que a gente está vendo um aumento de novos casos do coronavírus. Não se trata aí de uma segunda onda tão grande quanto foi a primeira, mas ela traz um pouco de preocupação. Já no cenário doméstico, o grande destaque ficou para a discussão do veto do presidente Bolsonaro no Congresso. Que veto que foi esse? Esse veto era parte daquele pacote de ajuda da União para os estados e municípios para tentar compensar pela perda de arrecadação dos estados e municípios, que foi aprovado alguns meses atrás, como parte aí de todo o arcabouço de estímulos fiscais e monetários para tentar combater os efeitos do coronavírus. A questão é, nesse pacote, nesse pacote que foi aprovado pelo governo, nesse programa, os congressistas tinham aí sugerido um aumento para os funcionários públicos de estados e municípios até ali no ano de 2020 e no ano de 2021. Esse foi o veto. Então, o presidente vetou esta parte do projeto. E aí, passaram-se alguns meses e esse veto tem que ser apreciado pelo Congresso. Quando ele foi a ser apreciado pelo Senado, o governo tomou essa surpresa negativa e o Senado, na verdade, derrubou o veto. Ou seja, passaria a valer um aumento para funcionários públicos em estados e municípios conforme desejassem os governadores e prefeitos. Isso poderia ter um impacto fiscal de até 132 bilhões de reais pelas contas do próprio Ministério da Economia. E aí, obviamente, num momento como esse de pandemia, que só se fala no fiscal, que só se fala no problema de como a gente não vai passar o teto de gastos no ano que vem, o governo ficou, obviamente, muito preocupado. E aí, o mercado virou de cabeça para baixo, o dólar foi para cima, a bolsa caiu. Bom, acontece que na quinta-feira, depois de muita articulação, o governo conseguiu com que esse veto não caísse na Câmara. Então, a Câmara votou para manter o veto. Para cair, ele precisaria cair tanto no Senado quanto na Câmara, o veto foi mantido. Não é nem de perto aí que essa questão fiscal está equacionada e está solucionada. Nessa mesma linha, ainda na pauta fiscal, o governo pretende enviar uma proposta aí, na semana que está começando agora, de extensão do auxílio emergencial. Lembrando que o auxílio emergencial estaria vigente até setembro e o governo pretende, então, enviar uma proposta propondo novas parcelas do auxílio emergencial, só que de R$300 até o final do ano. Por outro lado, o governo pretende criar a CPMF, então, parece que vai enviar algum projeto aí a semana que vem, vamos todos ficar de olho, que fala sobre desoneração da folha de pagamentos, ou seja, deixar mais barato para quem quiser contratar, principalmente entre um e dois salários mínimos, corrigir a tabela do imposto de renda, então, a faixa isenta iria de R$1.900 para R$3.000, além de também conceder algumas desonerações aí do IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados, para alguns produtos eletrodomésticos, né? Aqueles produtos de linha branca, fogão, geladeira, etc. Essa CPMF teria uma alíquota de 0,2% e incidiria, aparentemente, em todas as transações. Mas não temos ainda detalhes, cada dia se fala uma coisa, então, é por isso que você precisa ficar aqui com a gente, nas nossas redes para acompanhar. É isso, gente, uma boa semana a todos e eu vejo vocês na semana que vem.